Se Max Planck não existisse, como falamos no outro vídeo, um dos caminhos para chegarmos à física quântica era a radioatividade. E é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Segura aí. Olá meus amigos de educação científica e física, bem-vindo a este canal. Eu sou o Paulo Henrique, responsável por este canal, e no vídeo de hoje, como você viu, nós vamos falar sobre a radioatividade, né? Antes de mais nada, pessoal, não esquece do nosso apoio-se, não esquece de ser um apoiador aqui do canal, de financiar o trabalho de divulgação científica, a gente precisa muito, a gente está sempre se atualizando, sempre comprando livros aí, para poder fazer um trabalho de qualidade, vem fazer parte desse trabalho, ajude a causa da ciência, por isso entra no nosso apoio-se aí, e o que você puder nos ajudar, será bem-vindo, né? Nesse trabalho que a gente tem feito aí de divulgação científica. Olha, o nosso curso de física quântica, como eu disse, está chegando, o curso está muito bom, pessoal. Não deixa de conhecer, entra nesse WhatsApp, manda uma mensagem para nós. Manda uma mensagem que você vai entrar na nossa lista e vai receber a informação sobre o lançamento desse curso primeiro que todo mundo, ok? Então vamos lá, vamos para o vídeo, vamos falar de radioatividade, né? Bom, como nós falamos no vídeo anterior, né? A radioatividade seria um caminho que se Planck não tivesse, talvez, feito o trabalho que fez, seria uma outra possibilidade de nos levar à física quântica, né? Naquele exercício mental da não existência do Max Planck, do Einstein e do Bohr na sequência, né? Então existiam outros caminhos, nós vimos alguns lá, desde o caminho do próprio Einstein, como caminho associado às descobertas das partículas, né? Desde JJ Thomson com a descoberta do elétron, depois o efeito Ziemann e a radioatividade, o raio-x e a radioatividade. E hoje a gente vai falar da radioatividade, começando a falar a partir da família Becquerel. Família que foi dominante por muitos anos ali na França, uma família que pelo menos quatro gerações estiveram presente na Escola Politecni, né? Então o avô de Henri Becquerel, Antony Becquerel, ele fez parte da Politecni, né? Ele trabalhou com fluorescência, né? Fez lá a parte do exército napoleônico, né? Foi militar, atuou nas guerras, tal, etc. Mas ele trabalhava com fluorescência, né? Tem livros escritos sobre fluorescência, etc. O filho dele, o Edmund, seguindo a carreira do pai, continuou trabalhando com fluorescência. É uma das primeiras figuras a fotografar o espectro solar, a entender o espectro solar, né? Que é um trabalho extremamente relevante. Mas sempre trabalhando com a ação química da luz, né? Fluorescência e fosforescência, né? Nesta linha. E era uma família que conhecia muito bem urânio. Trabalhava com sais de urânio, né? Conhecia muito bem, né? E aí, depois, o Edmund, quem o sucede na Politecni, é o Henri Becquerel. Henri Becquerel, trabalhando na mesma linha da família, né? Fluorescência, fosforescência, né? Sempre trabalhando ali com sulfato de potássio de urânio, sais de urânio. Sempre trabalhando com essas substâncias. Ele entra em contato com um arquivo, com um artigo, melhor dizendo, escrito por Henri Poucarré. Neste artigo, Henri Poucarré dizia o seguinte. Dá uma olhada aí. Será que todos os corpos cuja fluorescência é suficientemente intensa emitem tanto raios luminosos quanto raios-x de Rödinger? Qualquer que seja a causa de sua fluorescência. Em caso positivo, os fenômenos desse tipo não estariam associados a uma causa elétrica. O Henri Poucarré fez esse questionamento que levou Becquerel a voltar o seu olhar para os sais de urânio, né? O sulfato lá do potássio de urânio. E tentar entender se ele conseguia detectar ali raios-x que poderia vir do fenômeno da fluorescência, né? E aí o Henri Poucarré pega essa amostra de urânio e ele faz o seguinte relato. Entrou para você aí na tela. Olha só. Cobri uma chapa fotográfica com duas folhas de papel negro, grosso. Tão grosso que a chapa não ficou manchada ao ser exposta ao sol durante o dia inteiro. Coloquei sobre o papel uma camada de substância fosforescente. Expus tudo ao sol por várias horas. Quando revelei a chapa fotográfica, percebi a silhueta da substância fosforescente em negro sobre o negativo. A mesma experiência pode ser feita com uma lâmina de vidro fina colocada entre as substâncias fosforescente e o papel. O que exclui a possibilidade de uma ação química resultante de vapores que poderiam emanar da substância quando aquecida pelos raios solares. Portanto, podemos concluir dessa experiência que a substância fosforescente em questão emite radiações que penetram o papel opaco, o papel que é opaco à luz. Então aí ele, né, tem algum raio presente ali, a ação não é química, ele não sabe explicar exatamente o que é, né, mas ele sabe que tem alguma coisa acontecendo que essa substância está emanando raios que marcam lá a silhueta no papel. Bom, isso aconteceu ali por volta de 30 de janeiro de 1995, né, ele continuou fazendo esses experimentos e nos dias seguintes, já lá em fevereiro, quer dizer, ele fez a leitura do livro do artigo do Porcarreio em janeiro, ele fez essa experiência que nós falamos em fevereiro, e no mês de fevereiro, seguindo o mês, ele tentando fazer outros experimentos, um dia estava muito ruim, estava fechado, não tinha sol ali por volta do dia 20, 25, 26, por aí de fevereiro, e ele pegou todos os sais, embrulhou nas folhas e guardou numa escrivaninha. E aí ele disse o seguinte, Como o sol não voltou a aparecer durante vários dias, revelei as chapas fotográficas, a 1º de março, na expectativa de encontrar imagens muito deficientes. Ocorreu o oposto, as silhuetas apareceram com grande nitidez, pensei imediatamente que a ação poderia ocorrer no escuro. E você deve estar vendo aí, essa foi a fotografia, né, a primeira chapa marcada pelos raios, conhecidos depois pelos raios de Becquerel, né, sobre ela foi colocado um pouco de sulfato de potássio, né, como a gente disse, em 26 de fevereiro de 1896, né, e depois ele revelou isso, ele deixou lá uns três dias aproximadamente, ele revelou isso no dia 1º de março, né, e Becquerel percebeu que o urano emitia radiações de natureza desconhecida, né. Então aí se percebe, né, a questão da sagacidade, né, quer dizer, essa percepção, você pode pensar, se ele não colocasse lá, será que a descoberta aconteceria? Mas não, as mentes, elas são, mentes privilegiadas são sagazes, mentes inteligentes, mentes de pessoas que têm foco, que têm obstinação, e era isso que os Becquerel tinham, essa obstinação de fazer uma grande descoberta, e eles trabalhavam nessa direção, né, sempre lidando com fenômenos associados à emanação de raios, e aí ele consegue descobrir, que nem ficaram tão famosos na época, né, porque os raios de Reutem, eles eram, não sei se a palavra seria mais fáceis de obter, mas eles pelo menos tinham um efeito aparentemente mais útil do que o raio de Becquerel, né. E essa foi a história de Henri Becquerel, e depois a história, quem vai tomar conta disso é Madame Querrey. Mas isso é um assunto que no próximo vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, né, digamos assim, primeira parte, porque a radioatividade depois continua com Madame Querrey, e tem muita coisa interessante que ela acaba fazendo, e a contribuição dela é muito grande, porque ela abre o leque, né, ela abre as possibilidades, o Becquerel, eles trabalhavam muito com urânio, ela abre um pouco essa possibilidade, e é a primeira mulher a ganhar um Nobel de Física e de Química, assim como o Becquerel também ganhou o Nobel junto com ela na primeira premiação. Mas como eu disse, isso é assunto pra um outro vídeo, deixa aí seus comentários, diga aí o que você acha. Você acha que a ciência realmente, ela teve alguns saltos na história por conta de sorte? Quer dizer, os raios de Reutem e os raios do Becquerel foram sorte? Ou a sorte acaba privilegiando mentes capazes? Ou realmente existe uma sagacidade, uma percepção que somente dessa natureza conseguem perceber? O que você acha? Deixa nos seus comentários aí a tua opinião. A ciência precisa da sorte? Ou ela é uma construção? Deixa aí seus comentários. Um grande abraço, não esquece do nosso apoio, se compartilha esse vídeo, até mais. Tchau, tchau pessoal, até a próxima.